É um jogo que nunca foi jogado na vida Um jogo novo, um jogo revolucionário Um jogo 4, 5, 6D Que mano, mudou completamente a minha vida e também vai mudar a sua Um jogo que ninguém tá jogando Um jogo esbelto, maravilhoso Isso mesmo, o que você tá pensando Slitherill Bom, vou mostrar pra vocês que eu sou profissional em comer e fazer a cobra crescer Não, não é isso que você tá pensando Vamos deixar de conversa, é um partido que interessa Bom, pra começar aqui, meu nick vai ser esbelto, maravilhoso Que tem totalmente a ver com cobra Kid Bengala Kid Bengala Bom, pra você que não conhece o Slitherill, mano Você é uma cobrinha, é tipo agário Você tem que pegar essas bolinhas aqui e dar o corpo pras outras cobrinhas bater em você Pra você Como vocês podem ver, o jogo já é ótimo, né A conexão é Bom, porém, porém, pra dificultar tudo isso aqui, né Como a gente gosta de dificultar as coisas Né, Matheus Toda vez que eu morrer, eu vou pregar pregadores aqui na minha cara Bom, Kid Bengala já tá esbelto aqui, ó Moleque tá zica, ousado e sagacidade com ele mesmo Agora vai, eu tô sentindo que agora vai Mano, aqui, ó, tô perto dos grandão já, tá ligado Olha, 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 olha os pontos, olha os pontos Nossa, nossa, olha ele, ai meu Deus Meu Deus do céu Mano, você tem que tomar muito cuidado com esses negócios assim Olha o tamanho dessa aqui, velho Cara, parece meu, não parece, meu pequenininho Ai, 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 ai Uh, quase que ele me fecha, quase que ele me fecha Tava achando que era, que é Deus, né, God Não é não, mano, você tá de respeitar a cobrinha Ô, louco, parceiro Fica grandão já, moleque Eu tô sentindo que, né, vamos ficar Mano, tá vendo aquele top ali, ó Vai entrar naquele top 5 ali Ai, 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 perdeu Perdeu, aqui é Schumacher, moleque Aqui é Schumacher Ó, morreu, morreu Volta, 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 volta Nossa, nossa, nossa Não vai ficar muito grande aqui agora Nossa Filha da puta Vocês podem ver, mano, esse jogo é do demônio Porque, mano, você toda vez que você tá grande Você morre pra uma pequenininha, mano É sempre assim, toda vez, toda Enfim, vamos lá pro primeiro pregador Vai ser na orelha Beleza, vamos, ó Já vi que é o Nick que tá tudo errado A gente vai colocar uma coisa Que, mano, todo mundo gosta Uma coisa que todo mundo quer Uma coisa linda, maravilhosa Isso mesmo que você tá pensando Precheca, precheca Bom, o precheca que agora vai devorar tudo, moleque Eu tô sentindo isso Eu tô sentindo que eu tenho que matar todo mundo Mano, meu objetivo aqui nesse jogo É entrar no top 10 Já viram que é isso? Ai Caraca, moleque Deu uma treta aqui já Uou 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 O que eu tô fazendo na minha vida? Jesus amado, mano Que pariu, velho Na moral mesmo Na moralzinha Ai Vocês tão ouvindo, né? Ai, meu Deus do céu, Tusk Vocês tão vendo que ele não deixa eu gravar Né, Tusk? Bonito Vamos ver o que esse patife tá fazendo lá Peraí, peraí Você tá aí? O que você tá latindo? Hein? Por que você tá latindo? Isso Porém, galera Se ele vai lá pra fora Ele vai fazer uma bagunça toda Não, Tusk Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Tá, fica aí Deixa eu gravar Bom, voltando aqui pro game, mano Será que o Tusk tá sossegado ali, né, Tusk? Hã? Então tá bom Voltando pro game aqui agora, mano Meu link agora vai ser Tusk Só porque ele tá ali Só porque ele tá ali Tusk Daí mesmo Tusk Não é nem Tusk É Tusk Faltou um cara ali, mas tudo bem Vamos mostrar pra eles que o Tusk é feroz O menino é sagaz O que você quer? Ai Nossa, mano Para Sossega O que você quer? Você quer jogar? Quer jogar? Uuuu Uuuu Reba Reba O Tusk Nossa, moleque Nossa Ai, 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 ai Tá bom, então joga comigo Joga comigo aqui Vamos lá Ai Uuuu Boa, moleque Boa, nós estamos sagaz Nós estamos sagaz Mostra pra eles, moleque Mostra pra eles Mostra pra eles Ai, ninguém dá sorte Ai Boa, você não me deu sorte Você não me deu sorte Ai, 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 ai Ai, ai, ai Para, 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 para Parou, parou, parou Parou, parou Carinho, carinho Carinho, boa Boa, moleque Ai, para, 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 parou Já que eu morri Por causa do senhor Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que colocar Aí, ó Fiquei bonito Fiquei bonito Então vamos agora O nosso nick agora Vai ser Moleque Zica Moleque Bom, moleque Zica já está no jogo Olha lá Já estamos no jogo Olha lá Olha o tamanho daquele leão Moleque Moleque do céu Ai, Tusk Ai, 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 ai Porra, 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 porra Isso aí Rara brincar Moleque Zica já morreu Ai, meu Deus do céu Vamos lá, né Outro, então Morri por causa do Tusk Isso é o sangue de prova Ele está aqui de novo, mano O que você quer? O que você rotou? Eu morri por causa de você Eu morri por causa de você Eu morri por causa de você Você ouviu? Não adianta ver essa cara de lindo, não Eu sei que você é lindo Mas eu morri por causa de você Você ouviu? Fala lá, orelhas Que eu morri por causa de você Ai, ai, cara de morder Tá, vamos lá, então Moleque Zica vai ressurgir Ai, meu Deus do céu Você me dá muita sorte Ai, Tusk Fora, fora, fora Ai, 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 ai Fora, fora Ai, eu quero morder Por que você tem que morder? Você é tão lindinho Não tem que morder, ô Ô, moleque Chegamos tudo aqui já Isso Olha lá, eu morri Morri por causa de você de novo Vocês viram que eu estou morrendo Só por causa do Tusk Não é minha culpa Eu juro Bom, vamos lá, então Agora Eu não sei onde eu coloco, mano Olha aqui, ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano, está tendo tão estressado agora Que agora eu vou até sem nick Dá uma moralzinha mesmo Vamos lá Sem nick agora Chaveta Ó, olha o grandão aqui, ó Vem, trouxa Vem Está desmerecendo a cobrinha aqui Uou Nossa, são muito sagaz Sagacidade em pessoa Mano, eu vou ficar grandão aqui agora Eu for um jeito para vocês Que eu vou entrar no top 5 lá Eu vou entrar no top 5 Demorou? Então vamos deixar de falação E vamos Ai, ai, tá doendo Minha linguinha Caralho Trouxa Otário Está desmerecendo a favela, rapaz Tá achando que o crime é o creme? Tá desacreditando no que, parça Vem aqui, vem Vem Aqui, agora eu estou sagaz Eu estou falando com vocês Eu estou sagaz Estou um moleque zica aqui agora Olha lá, olha lá Eu estou falando com vocês, moleque Vem também, vem Vem Aí, ó Eu estou falando com vocês, moleque Que é louco, caralho Eu estou louco Eu estou louco Aqui, outro pequenininho aqui, ó Já era, parceiro Já era Já era Está desmerecendo aqui Sem nick Está desmerecendo sem nick Nós vamos entrar no top 10 É agora, molecada É agora Estou sentindo que é agora Aqui, ó Trouxa Dropa um monte aqui Eu roubo tudo, velho Olha o pequenininho aqui Que é rolar nada, rapaz Arrolar nada Olha lá, o cara Vem desafiando Quer desafiar Não estou entendendo Mexeu com o ateu Olha o pequenininho do caralho, mano Ah, trouxa Olha, esse grandão aqui Vai sofrer agora na minha mão Nossa 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 Nossa, mano Uou 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 Riva 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 Agora está no círculo de fogo No círculo de fogo, parceiro Está no círculo de fogo Não arrumou mais nada, tá vendo Olha lá Viu? Não arrumou mais nada, parceiro Estou fechando ali Ninguém escapa, moleque Ninguém escapa Nossa Nossa, velho Caraca Ai, caraca Mano, eu bati sozinho, velho Como assim, mano? Que jogo do caralho, mano Já que eu morri agora Vai mais um aqui, então Vai na sua urancelha Ai, 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 ai Está doendo, está doendo É sério Sem nick de novo Sem nick de novo Que eu estou com preguiça De colocar o nick Essa é a verdade Mano Na moralzinha aí, ó Está doendo Ai, 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 ai Está doendo demais, mano Agora vai na outra sua urancelha Nossa, mano Mano, olha a situação que eu estou, parceiro Olha a situação que eu estou, mano Não, na moral Na moral Não está doendo mais para jogar isso Na moral, mano Eu desisti, mano E o culpado de tudo isso Quem que será que é, né? Quem que será que é? Ó quem que é Ó quem que é o culpado disso tudo Mano, você é o meu empregador? Aqui Aqui o empregador Aqui o empregador É Ele não está nem aí Então, Tosco Se eles gostaram do vídeo Você tem que fazer o quê? Deixa o like isso aí mesmo Compartilha Com seus amigos Tá ligado?